E pra aproveitar essa loucura toda, né, esse momento cabrocrático que nós estamos vivendo de loucura no preço das motos, né, tudo doido, esse ano é o ano da loucura, quero aproveitar aqui pra anunciar também o react da nova Tiger Sport 660, olha, eita tio Chico, finalmente essa josta chegou aqui, já tá em pré-venda, olha só, Trav do Brasil já colocou em pré-venda, fiquei feliz pra caramba, meus inscritos me avisaram ontem no dia 22 de março, e tá aqui, ó, site oficial da Triumph, já anunciando aqui a pré-venda da Tiger Sport 660, lembrando, essa moto, ela é, ela é uma, ela tem a mesma mecânica da Trident 660, então vamos ver aí, vamos olhar o que que a Triumph oferece aí pra essa motocicleta. Eu, eu sinceramente, quando eu vi, desde que eu tinha visto o primeiro anúncio da Trident 660, eu já tinha ficado muito surpreso com a qualidade da moto, e a proposta que a Triumph, ela, ela fez ao anunciar a Triumph, a Trident 660, uma moto mais simples, simples, não vou dizer uma moto de entrada, mas uma moto mais, uma naked interessante pra quem não quer aquelas motos mais parrudonas, não quer uma moto tão esportiva assim, e uma moto mais econômica, e uma moto mais acessível. Quando eu vi a, 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 o, o anúncio também da Triumph, que iria fazer uma Tiger Sport 660, eu, de início, eu fiquei um pouco assustado, porque, obviamente, quando a, a, uma marca, ela traz uma, uma, uma moto, é, de uma linha, e que essa moto, ela tem uma, um apelo mais barato, ela acaba empurrando as outras motos da mesma linha no preço maior, então, eu, eu já fiquei um pouco assustado. Eu vou dar um exemplo, é, da, Tiger 900, quando chegou, tava a Tiger 800, a Tiger 900 foi anunciada, então, eu fiquei com muito, obviamente, a gente sabia que a Tiger 800 ia sair de linha, é, mas, eu, eu, pra ser mais específico, quando essa moto chegou, eu imaginei, cara, vai aumentar o preço da Tiger 900, ferrou. Obviamente que isso aconteceu, porque, com a chegada da Tiger Sport 660, ela empurra o preço da Tiger 900, ela vai pra cima. Mas, o que me deixou surpreso, é a qualidade dessa moto, e ela acaba tendo um apelo aí, pra quem não quer uma, uma Tiger 900, quem não tá afim de investir numa moto, é, 900 cilindradas, muito menos, uma 1200, quer ter uma moto menos arisca, uma moto com apelo aí, urbano, mas que também tem uma pegada aí, pra você fazer uma viagem, mais despretensiosa. Só que eu acho que essa moto vai surpreender bastante, vai ter muita gente aí, pegando, obviamente, essa moto, ela é uma crossover, numa pegada rodoviária, ela não tem apelo de off-road, como a Tiger 900, tá? Ela não tem apelo de, é, de todo propósito, né, de qualquer terreno, como a Tiger 900 e a Tiger 1200. Ela tem um apelo rodoviário, e ela é uma crossover. E tá aqui, mostrando algumas fotos dela, e aí ela parece que vai, não sei se vai ser uma versão aí que vai vir de série com as malas, uma versão touring, com malas, né, top case, malas laterais rígidas, e vamos lá. Olha a briga. Presta atenção, presta atenção. Essa moto, ela vem com tudo que você imaginar. E olha só, preço sugerido, 55.990. Essa categoria de 650 a 750 cilindradas, vai ser uma categoria que vai ter briga de facão, galera. Até o final de 2022, eu acho que até 2024, vai ter briga de facão de preço. Porque é uma categoria que tá muito competitiva. Nós temos aí vários players. A Suzuki com a sua V-Stron, que já tá cansada, precisando aí de facelift, né, precisando de mudança. Eu não digo na motorização, mas na cara da moto, o V-Stron já tá precisando. Há muito tempo, né. Na realidade, desde 2018, tá precisando de mudanças. E aí temos a NC750X, que já tava cansadíssima. E há dois anos, a asa de frango fez a mudança, fez o facelift, colocou controle de tração, colocou finalmente aí pra cá pro Brasil, que eu tô falando, o câmbio DST, né, ou DCT, Vila Mimosa. DCT ou DST da Vila Mimosa. A Yamaha, muitos de vocês querem que eu coloque a Tracer no páreo. Eu acho injusto, não acho justo. O Tracer tem mais de 100 cavalos. Não acho justo, tá. Mas se a Yamaha tiver coragem, coisa que ela não tem, é trazer a versão europeia pra cá. Duvido muito, tá. A Yamaha é uma empresa covarde. E quando a gente vai pra Kawasaki, ela finalmente anunciou a vinda, provavelmente no segundo semestre, da excelente VES 650, completa também, e com controle de tração finalmente, e painel TFT. Então, quando a gente vê aqui a Honda Asa de Frango lançando aí a 55.000, 55.000 fração, vamos botar aí 56.000, a sua NC750X versão DCT Vila Mimosa. E quando a gente vê a Tiger Sport 660, a 56.000 também, lembrando que essa moto é tricilíndrica. Vamos olhar, então, o restante aqui? Bora olhar, então, a ficha técnica dela? 81 cavalos. Torque. 6,4 quilos de torque, mais ou menos, né. Newton, né. Vou arredondar aqui. Deve dar o quê? 6 quilos ou alguma coisa. Esse troço aqui de 16.000 quilômetros, não vai nessa não, viu, fi? Troca cada 3.000, não vai nessa não, você vai se lascar. Vamos ver aqui a ficha técnica mais apurada. Eu prefiro olhar aqui a ficha técnica, vamos lá. Ficha técnica. Cilindrada 660, potência máxima 80 cavalos, a 10.250 RPM, motor girador, hein, fi? Torque máximo, aí vou botar uns 6 quilos aí de torque, a 6.250 RPM, 6 marchas, câmbio de 6 marchas, rodas aro 17, é uma legítima crossover. Suspensão dianteira invertida, showa, olha só, eita, zoa. A traseira showa monoshoque, legal, viu, pinças, freio dianteiro Nissin, ananã. Olha só, galera, painel de instrumentos TFT. E ela tá 56 mil, hein, galera? Olha o pau, pau quebra, briga de facão, tô falando pra vocês, tá? Tá aqui, 206 quilos, em ordem de marcha, tá? Provavelmente ele tá dizendo com o depósito cheio. Isso aqui provavelmente em ordem de marcha, ou seja, a moto toda carregada. 206 quilos, uma moto leve. Capacidade do tanque, 17,2 litros. E a moto deve ser econômica, tá? Consumo de combustível. Isso aqui tá no modo europeu, que é 4,5 litros a 100 quilômetros. Isso aí eu não sei fazer a conversão, peço desculpas, mas tá aqui no modo europeu. Obrigado, pessoal, que falou aí do consumo da Triumph, Tiger Sport 660. Quando eu não fiz a conta lá, que era um cálculo europeu, né, que era 4,5 litros a cada 100 quilômetros, dá em torno de 22 quilômetros por litro aí fazendo a conversão. Galera, 56 mil reais. Vocês entendem? Olha só, enquanto a Veistron 650 está num preço absurdo. E aí vamos voltar, vou mostrar aqui pra vocês. Veistron 650, a versão básica, 56.980. Pra vocês verem que a Suzuki do Brasil, JTZ, JTZ não, JTZ Toledo, mas é tudo a mesma coisa, é fora da caixinha. Os caras são completamente fora, estão em Nárnia e estão presos dentro do armário, tá? Estão trancados dentro do armário em Nárnia e ficam mandando, batendo na porta. Ah, aumenta o preço das motos aí, pode aumentar, a gente quer gordura. Mas vou voltar pra Nárnia. E tá aqui, ó, 56.980. Essa é a versão básica, não tem nada. Eu tenho a versão dessa aqui, ó. A versão que eu tenho é essa aqui, ó. É a XT. O que ela tem de diferente? Ela tem um peito de plástico aqui embaixo, protetor de carta aqui, protetor de mão, roda arraiada, tubeless. Acabou. 59 mil. Quase 60 mil. O que é que tem essa moto? Nada, gente. É uma moto muito boa. Ah, você tá cuspindo o prato que come, tio Chico? Não, eu tenho essa moto, ela é maravilhosa. Mas, ó, faróis halógenos, lâmpadas halógenas, só tem LED atrás, o resto é tudo halógeno, painel analógico e LCD, tá? É um LCDzinho e um analógico, que é o RPM, tá? Só. Acabou. Agora, motor extremamente confiável. A moto é perfeita. A parte mecânica dessa moto é excepcional. Vale 60 mil? Ah, nunca. Nunca. Moto defasada já. Aí, vamos pra outra. Concorrente. NC750X. Câmbio DCT. Ou, mais conhecido como DST, Vila Mimosa. Tá aqui. Câmbio DCT, DST, Vila Mimosa. 55.700. Lembrando, tudo isso aqui é preço de Cinderela, tá, gente? Quando vai pra concessionária, isso aumenta aí bastante, tá? Tudo preço de Cinderela. 55.700. Olha. Já melhorou, hein? Concorrência boa. Então, quando a gente volta pra Tiger 660, olha só que interessante. Então, a moto completíssima. Completíssima. A moto tá completa. E o preço tá interessante. Qual é o ponto a se observar da Tiger Sport 660? Presta atenção, tá? Porque aí vem a Arapuca. É a manutenção Tiger, né? A manutenção Triumph. Da Tiger. Todas as Tiger, né? Manutenção Triumph é de lascar o couro do peão. É caro, viu? Caro pra caramba. E proibitiva em alguns estados, algumas regiões. Essa moto é proibitiva, infelizmente, pra o Sudeste. É complicado. Mas, enfim, o mundo não é só o Brasil, né? Não é só o Sudeste, né? Brasil é Brasil. E aí, uma pena pro pessoal do Sudeste que não tem aí segurança pra poder comprar uma moto dessa. Mas, os preços de manutenção da Triumph são bem proibitivos. Mas, se você tem bala na agulha pra poder manter o preço de manutenção em garantia, e eu recomendo que você mantenha a garantia da Triumph, tá? Porque Triumph tem um problema eletroeletrônico, né? A gente já sabe disso, que Triumph tem certos probleminhas eletroeletrônicos, mas que ela resolve tudo em garantia. Tudo bem resolvido. O pós-venda da Triumph é bom. Não digo que é ótimo, mas é um bom pós-venda. Ah, mas eu tenho a Triumph, já tive problema de demora nas peças, baralá. A gente tá todo mundo assim, tá? A Yamaha, a Honda. Não é diferente. A Triumph, ela tinha problemas antes, realmente, porque tinha que esperar chegar na Inglaterra. Hoje tá todo mundo igual, tá? Nivelou tudo, tá todo mundo na mesma bosta. Mas, ainda assim, com esses problemas eletroeletrônicos, que praticamente todas as motos da Triumph tem, a Triumph, ela atende, ela resolve os problemas. Então, isso aqui é a prova. A Triumph Tiger 660 Sport 660 é a prova da competitividade. Parabéns também à Triumph Brasil, por estar acreditando no Brasil, tá? Há muitos anos que eles estão acreditando no Brasil. Até porque o mercado consumidor das Tiger, o Brasil é o maior mercado consumidor da Tiger no mundo. Triumph não é boba, né? E a gente sabe que a qualidade dessas motos é excepcional. A qualidade realmente é excepcional. Acabamento, tudo mais. Então, se você tem bala na agulha, faz as contas aí. Tem bala na agulha pra poder manter a manutenção e garantia? Cara, é uma excelente opção, tá? A R$ 56 mil, com tudo isso, tá valendo a pena. Tchico, 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 vale a pena comprar agora? Eu acho que não, tá? Eu acho que... A não ser que você tenha certeza que essa moto aí acertou, encheu o seu coração, é o que você quer. Mas o que é melhor? Observar. Porque a briga vai ser boa. Briga de facão. No decorrer dos meses, ainda teremos o lançamento da Vers 650 no segundo semestre. E que vai brigar também a preço aí. Vai ter briga de facão. Honda, Kawasaki e Triumph vão brigar a facão. Tchico, Tchico, e aí a Yamaha? Yamaha é covarde, não briga a facão, tá? Ela fica atrás da árvore, esperando algum deles cair pra tentar fugir. E a Suzuki, Tchico? Tchico, é Suzuki. A Suzuki tá morta. Tá bom? É isso, pessoal. Parabéns aí, Triumph Brasil. Trouxe excelente moto num preço muito bom. Parabéns aí. Ó, palmas também. Tô gostando, viu? Tchico, você é maluco? Você tá batendo pau num preço de 56 mil. Ó, filho, num mundo louco desse, os preços tudo doido. Eles tão conseguindo trazer preços aí competitivos. Não tô dizendo que é um preço justo, mas é um preço competitivo diante dessa loucura toda. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. 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 Obrigado.